Oi, gente! Bom, esse domingo é dia de Oscar, então tem um monte de coisas para falar sobre isso. Mas antes, a gente vai falar sobre as estreias de cinema. Eu vou começar com um filme que eu adorei. Todos já sabem que é estrelado pela Penélope Cruz, pelo marido dela na vida real, Javier Bardem, e pelo argentino Ricardo Darin. Olá, papai! Estamos perto! A Tatiana nos veio recoger no aeropuerto. Só pelo elenco você já teria que ver, né? Mas é um novelão que eu achei o máximo. A Penélope é uma mulher que tem dois filhos e vive na Argentina. Ela é casada com o personagem do Ricardo Darin. Só que ela vai para a Espanha, depois de muito tempo fora, com os filhos, para assistir o casamento da irmã, que é numa pequena cidadezinha da Espanha. Tudo parece perfeito, até que um acontecimento inesperado, sem spoilers, mostra que as coisas não são tão lindinhas assim como aparentavam. O filme tem várias idas e vindas. É claro, tem alguns lugares comuns, mas é isso que a gente espera de um novelão, né? E também tem algumas surpresas. Eu recomendo. Vai lá no blog de hollywood.com.br e dá uma olhadinha na crítica completa. Eu coloco vários detalhes. Outro lançamento importante da semana é o filme nacional Homem Livre. É daqueles filmes, sabe, difíceis de você falar alguma coisa, porque qualquer coisa que você fale pode entregar uma coisa que você não deveria ficar sabendo. Você tá morando aqui em cima, né? Agora eu entendi por que o pastor pediu pra eu não vir na igreja durante o dia. Em princípio, assim, o filme acompanha a história do Hélio, que era um cara super famoso e ficou preso por um tempo. E por algum motivo, ele acaba ficando escondido num quarto em cima de uma igreja evangélica. Só que coisas estranhas começam a acontecer. Isso que vocês acham, escutam, o nome disso é mito. Eu achei o filme, assim, bem diferente da maioria das coisas que você vê no cinema brasileiro. Isso começando pelo gênero, né? Aquele tipo de suspense psicológico, que você vê sombras e coisas assim que você não tá esperando. Hélio, aqui não é uma prisão. E eu tive a oportunidade de conversar com o ator principal do filme, que também é produtor, o Armando Babayoff, que você lembra dele como um dos protagonistas da novela Segundo o Sol. Dá uma olhadinha num trechinho da entrevista, e você sabe, né? A entrevista completa tá no canal do Blog de Hollywood, no YouTube. Quando esse convite apareceu, quando chegou o roteiro, e eu li o roteiro, eu achei um filme muito esquisito. Eu achei o roteiro muito esquisito, muito curioso. E aí chama a atenção, né? Às vezes na hora. Aí quando me chamaram pra conversar, a primeira pergunta que eu fiz foi, por que eu? E nas séries, o grande acontecimento é a chegada ao fim da série Shadowhunters. A segunda parte da terceira temporada tá chegando na Netflix, e vai mostrar o final da saga da Clary, e toda a sua relação com lobisomens, anjos, demônios, vampiros, etc. Eu achei muito legal, porque deu pra fazer um fechamento da história. Bom, domingo tem Oscar! Adoro! Começando dizendo que tem alguns prêmios que já estão, assim, praticamente certos. Ou seja, melhor atriz pra Glenn Close, que se alguém tirar dela, eu acho que tem uma revolução. De melhor ator coadjuvante pra uma Herschela Ali, por Green Book. Homem-Aranha no Aranhaverso, como a melhor animação, tá ganhando tudo. E, é claro, a canção Shallow, com o Lady Gaga lá pra subir ao palco, pra receber como melhor música. O resto ainda tá meio obscuro. O Rami Malek é o favorito pro prêmio de melhor ator, mas o Christian Bale tá vindo por fora. Eu tô torcendo pro Christian Bale, tá? A Regina King deve ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Se a Rua Bill Falasse. Só que a Rachel Weisz tá vindo também, correndo atrás por A Favorita. Será que ela vai ganhar esse segundo Oscar dela? Já o prêmio de melhor filme tá completamente enrolado. Porque muita gente, até um tempo atrás, tava certo que Roma ia ganhar o prêmio. Mas agora, tão falando tanto, e qualquer outro pode levar. Eu, sinceramente, torço por Infiltrado na Clã. E fica aqui o convite pra você curtir comigo o Oscar nas redes sociais do Blog de Hollywood. Instagram, Facebook e Twitter. Eu vou comentar os looks mais incríveis do tapete vermelho a partir das 19h desse domingo, dia 24. E, em seguida, também, todos os premiados. Então, se você estiver andando por aí, pega o celular, dá uma olhadinha nas redes sociais do Blog de Hollywood. Sabe por quê? Tem muita gente que comenta o Oscar por aí e odeia o prêmio, odeia a Hollywood. E eu não sei por que fala do Oscar. Eu adoro. Então, se você também adora, acompanha comigo. Então, até domingo. Tchau! Tchau!